Somente a maior empresa de blocadores e rastreadores de veículos do mercado pode lhe oferecer uma estrutura altamente dinâmica e moderna. Com a Satinet você tem central de monitoramento 24 horas, apoio tático aéreo, apoio tático terrestre e 0800 em caso de rombo. Satinet Super rastreia, Satinet Super bloqueia. Não perca tempo, instale já a Satinet Super em seu veículo 0800-770-9322, a última geração em proteção veicular. 0800-770-9322 e ganhe um check-up em seu veículo entindamente grátis em domicílio. São mais de 40 itens checados em seu veículo. E a Satinet é mais, sempre com uma super promoção pra você. Check-up automotivo em domicílio grátis. 0800-770-9322 Ligue agora!